Estamos então de volta com mais um, espero que estejas bem desse lado. E hoje, Home Assistant, vocês pediram no YouTube, vocês pediram no Facebook, pediram no Instagram. Aliás, ontem, quando eu fiz aquele pequeno post no Instagram, começa logo a ser bombardeado. Portanto, vamos lá. Home Assistant, para aqueles que já são um bocadinho mais avançados. Este vídeo se calhar não vai ter muito interesse, porque nós vamos ter que começar aqui do início. E Raspberry Pi 4, que é o que nós vamos utilizar, para depois poder configurar uma série de dispositivos como este que está aqui e tanta cena. Isto dá para mesmo muita cena. Em relação à Raspberry Pi, nós temos vindo a utilizar o Diet Pi para agregar tudo. Neste momento vamos fugir, porque o Diet Pi vai nos limitar em situações que nós queremos fazer no futuro. E aqui vamos fazer uma instalação de raiz. O que é que nós vamos fazer? Para além disso, para além da instalação básica, que eu vou já mostrar a vocês, vamos instalar dois componentes que vamos precisar deles no futuro, para podermos ir afinando as coisinhas. Porque o vídeo de hoje, digo-vos sinceramente, é instalação só. É mesmo aquela coisa básica. Não vai ter assim muita piada. Piada, piada. Tem... Quando vocês precisam de imprimir coisas, e agora isto fugiu a ser um bocado do tópico, mas é mesmo assim. Tinteiros da Foro Print.pt, que é o patrocinador deste vídeo, onde vamos encontrar tinteiros e donas de apareces espetaculares com uma qualidade muito boa. E claro, como sempre, suporta a Foro Print.pt, que entrega em nossas casas entre 24 a 48 horas, sem a gente se chatear. E agora, meus amigos, acho que já referi tudo. Vou-vos deixar aqui umas imagenzinhas assim, de uns testes mais profundos que eu já ando a fazer, com medições de energia, com alguma automatização, que é onde nós vamos chegar. Dizeram ao meu termocifão, olha, tu só te ligas se as nuvens estiverem a esta altitude, e se os painéis solares estiverem a gerar energia daqui até aqui. E o outro aparelho de X ou Y só te ligas se não sei o que é. E, portanto, dá para fazer uma série de situações, ligar, desligar, etc. E centralizar tudo. Portanto, agora que já falei um bocadinho e que vocês já viram algumas imagens, deixem-nos abafar outra cena. Dores de cabeça do cara, essas que a gente encontra por caminho. Há umas cenas muito fáceis de implementar, muito não sei o quê. Há outras que também são fáceis de implementar, mas que depois... Hum... E essas a gente logo chega de lá. Para já, vamos então iniciar. E a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é... Vocês já têm a vossa Raspberry Pi, se não quiserem estar a estragar qualquer configuração que já tenham no vosso cartão microSD, arranjem outro cartão microSD para estas brincadeiras. E com esse cartão microSD vão ao vosso computador, fazem o download do link que eu vou lá deixar o Home Assistant para a Raspberry Pi 4, no meu caso, mas vocês se tiverem outra podem instalar noutra Raspberry Pi. Portanto, fazem o download e depois utilizam um programa que está disponível para Windows ou para Mac, que é o Balena Etcher. Nós já vimos aqui bastantes vezes este programa. Se não me esquecer, o link que vocês vão à procura e facilmente encontram. Depois, então, basta utilizar o Balena Etcher para criar a imagem, carregar ali... Carregar, não. Colocar o nosso cartão dentro da Raspberry Pi, iniciar a Raspberry Pi e depois ela vai, sei lá, durante uns 20 minutos, mais ou menos, vai instalar... Se calhar nem tanto, não faço ideia, não me digo. Vai levar ali a instalar o software do Home Assistant. Portanto, assim que termina, nós só precisamos saber qual é o IP da nossa Raspberry Pi, que isso é fácil, e depois colocar em qualquer computador da rede, e depois à frente do IP, 2.8123. No meu caso, 169.168.1.184, se nós temos erro, 2.8123. E a partir daí, se estiverem a instalar, ele vai-vos dar uma mensagem a dizer... Olha, espera mais um bocadinho. Se já estiver instalado, então o que é que ele vai-nos pedir? Vai-nos pedir para criarmos um utilizador, um username, com uma password, etc, etc. E a partir daí, tem ali duas ou três coisinhas que são de configuração básica. Depois, vamos entrar, então, no ecrã, que é este ecrã que vocês já estão aqui a ver, que está um ecrã muito simples. Ou seja, não tem nada, comparado com aquilo que eu já vos mostrei, a medir a energia, e assim, e assim, e assim, e assim. Não tem nada, só diz aqui que, pô, está o céu parcialmente nublado, estão nos 8.3 graus, a umidade acidental, o básico. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos instalar dois plugins, que são muito simples de instalar, que eu já vou-vos mostrar, e vamos precisar deles para tudo daqui para a frente, o que a gente vai fazer. Portanto, aquilo que nós vamos para já é ir aqui aonde diz supervisor, ou supervisor, como vocês queiram, e depois add-on-store, e basicamente nós vamos precisar aqui deste, que é o file editor, portanto, vamos carregar aqui no file editor, e se vocês olharem para aqui, veem aqui uma série de textos, o file editor, basicamente, vai nos permitir de uma forma muito fácil editar alguns bocadinhos de código, que nós vamos precisar para implementar ceninhas destas. Fácil, mas isto é a forma mais fácil desta que está aqui. Portanto, vou carregar em instalar, e ele vai levar, não me lembro de quanto tempo é que ele leva a instalar, mas basicamente esta ferramenta serve para isto, e sem esta, a gente não se consegue meter nas outras aventuras. Portanto, decidi instalação e duas ceninhas pequenas. E agora, isto está a levar um bocadinho, eu vou-me calar, e agora já posso falar outra vez, porque já acabou de instalar. O que é que ele diz aqui? Start um boot, sim, depois auto-update. Não precisa, a gente pode... Show inside bar, claro, eu quero que apareça aqui, porque quando eu quiser ir pescá-lo, basta carregar aqui de lado. Adonis not running, pois não. O que é que eu esqueci? Ah, depois esqueci-me de carregar aqui no start. Ainda bem que estas coisas acontecem quando a gente está a gravar, que assim é malta, tchananá. Portanto, start, ok, já começou. E então agora, se eu for aqui, file editor, ele vai mostrar aqui uma série de cenas. Aliás, não me mostra nada. Mas vai mostrar uma que é importante, que é aqui configurations e AML. Portanto, é aqui. Aqui é a cena onde nós vamos mexer mais aqui para a frente. Portanto, para já. Este está instalado, já não tem que se chatear mais. File editor. Agora vamos também aqui ao supervisor e vamos instalar a outra situação, que é o Samba, o serviço de Samba. E aqui, basicamente, eu vou carregar e vou carregar em instalar. Basicamente, aquilo que a gente quer com isto é criar na nossa RastoryPay, ou no nosso servidor, uma forma de podermos partilhar as pastas internas. Porque se eu quiser colocar alguma coisa deste computador para lá, não tem que andar aqui a mexer em nada, basta abrir, como um disco de rede, colocar as cenas que tenho a colocar para lá, depois ir ao editor de ficheiros, colocar as cenas que tenho para lá, e já está. E vocês vão ver que é muito fácil. E então, depois de instalado, o que é que nós temos que fazer? Temos que vir aqui a configuração, em que vamos dar um username e uma password para que os computadores da rede, quando quiserem aceder, basicamente vou ser eu, que saibam o username e o password. E depois, então, carregar aqui no Start Service. Isto vai demorar um bocadinho até aparecer na rede. E depois, a partir daí, já se pode aceder. Ele aqui já aparece na rede. Vamos só fazer aqui a ligação. Connect as Roberto Jorge. Já não me lembro o que é que eu coloquei lá. Foi, basicamente, foi Roberto Jorge. E o password foi password 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ligar. Portanto, supostamente, ele já me deu acesso, exatamente. Portanto, já posso entrar, a partir do meu Mac, já posso entrar aqui neste sistema de ficheiros que está na Raspberry Pi. E este, para alguns, é muito básico. Para outros, pode parecer um bocadinho mais confuso. Mas, basicamente, aquilo que nós vamos ter que fazer para já, para já, é isto. E a instalação está feita e instalamos estes dois add-ons que agora, se formos aqui o supervisor, aparece aqui o ficheiro, o editor de ficheiros e o se chama share. Portanto, basicamente, é isto que nos vai dar acesso a fazer uma série de outras coisas. Meus amigos, espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. Se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri